O direito à proteção da saúde dos cidadãos através de um Serviço Nacional de Saúde está consagrado na Constituição. Mas só em 2010, com a entrada em vigor do novo Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, os reclusos, até então assistidos pelo Sistema da Justiça, foram reconhecidos como utentes do SNS em condições de qualidade e continuidade idênticas às de todos os cidadãos. O legislador corrigiu uma desigualdade, mas foi preciso passar aos atos. Era urgente derrubar barreiras, adaptar soluções, tornar o sistema mais flexível, cuidar melhor. Era obrigatório acabar com o estigma, humanizar os cuidados e é o que estamos a fazer. Criámos um novo modelo de abordagem dos cuidados de saúde em matéria de doenças infecciosas nas prisões. Um modelo em que são os médicos que se deslocam às prisões para cuidar da população reclusa, infetada com VIH, hepatite B e hepatite C. Um modelo que prevê a realização de rastreios à entrada dos estabelecimentos prisionais, durante a reclusão e à saída da prisão. Em Portugal, a estratégia tomada recentemente dos médicos dirigirem aos estabelecimentos prisionais no sentido de prestar cuidados à população reclusa, vai-nos permitir ser muito mais eficientes em termos de cortar o ciclo de transmissão de algumas doenças, nomeadamente da hepatite C. Há cerca de 1.500 reclusos que tiveram contacto com este vírus e, ao fazermos esta estratégia, estamos a criar condições para podermos terminar com esta epidemia na população reclusa. Um modelo que aposta na proximidade e na individualidade, no tratamento e na minimização de riscos, na prevenção e na literacia, e que zela pela saúde mental desta população, com benefícios para a saúde pública, mais valias para os reclusos e melhor gestão dos recursos. No âmbito do excelente relacionamento que estabelecemos com o Ministério da Saúde desde 2016, no ano de 2017 nós tivemos uma primeira articulação com o Centro Hospitalar de São João, no Porto, através do qual passaram os médicos desse hospital a deslocar-se aos estabelecimentos tribunais, em primeiro lugar, de custóias e depois de Santa Cruz do Bispo, para darem assistência aos reclusos que têm problemas com hepatites. Essa foi uma experiência muito importante para nós. Nós reduzimos os nossos problemas em termos de recursos humanos e recursos financeiros. É uma situação que, obviamente, nos torna a vida mais fácil, mas que, sobretudo, é a questão da dignidade. Se o senhor está doente e ir algemado com uma prisão, é qualquer coisa que é duplamente penalizante. Ano e meio depois, os resultados a norte do país estão à vista. Com estas mais de 100 doentes para tratar com hepatite C, obviamos mais de 600 viagens pelos carros celulares, o que nos parece também um significativo impacto, para além daquilo que é o impacto biológico e individual, um significativo impacto económico e social. Lisboa seguiu o exemplo. Em junho de 2018, os médicos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte começaram a tratar os reclusos infetados com hepatite C no estabelecimento prisional de Lisboa. Conseguimos poupar quase 200 visitas no estabelecimento prisional ao hospital, que poderia ter envolvido entre 400 a 500 guardas prisionais. No fim deste projeto, daqui a pouco mais de seis meses, vamos todos ficar muito felizes, nós profissionais de saúde e o hospital, porque vamos conseguir curar quase 100% todas as pessoas que nós identificámos e os próprios reclusos e o estabelecimento prisional também vai ficar, de certeza, muito feliz, porque conseguiu proporcionar aos seus reclusos o tratamento de uma doença que pode ser grave e, pelo outro lado, também diminuir o risco de infecção numa comunidade onde existe algum risco aumentado de se contrair esta hepatite C, que pode ser uma doença mortal. Agora é tempo de alargar ao resto do país. 28 instituições de saúde estão prontas para a mudança. Justiça. Solidariedade. Oportunidade. Diagnóstico. Equipe. Cidadania. Proximidade. Deveres. Literacia. Humanização. Cuidar. Pura. Trevenção. Mudança. Tratamento. Autoestima. Responsabilidade. Dignidade. Estratégia. Saúde. Equidade. Inclusão. Comunidade. Cooperação. Reinserção. Compromisso. Desígnios só alcançáveis com o envolvimento de todos. Hospitais. Prisões. Direção-Geral de Saúde. Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Administrações Regionais de Saúde. A partir de hoje, toda a população reclusa tem acesso a um novo modelo de prevenção, diagnóstico e tratamento em matéria de doenças infecciosas. Mais próximo. Mais equitativo. Mais dignificante. Queremos tratar todos os reclusos com hepatite B, com infecção por VIH e deixar as prisões livres de hepatite C até 2020. E todos juntos, saúde e justiça. Vamos conseguir. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.